Decisão Governo de Taka Ponto Entrada Ligação no Estado de Emergência no Medido de Prevenção Covid-19 prejudica estudante timorana em Lima Nulo Resiné e bebê-sig fulana da ONA, ela e a agência consulado timor-leste-nian e a Atamboa. De Rússia Conferência Imprensa, quinta semana, porta-voz Rússia estudante Lima Nulo Resiné e Rateten, condição nível afavorável e a consulado Atamboa, fácil vacirar a torreta em transmissão Covid-19. Além da estudante sirene presença, mas aí ameaça para funcionário consulado no comandade local, também estudante sirene mais russi fati nível aanesan e a território indonesia. Ami estudante timorana, nebe agora dao calau estudo e a nação indonesia. Ami akarak hatouba primeiro-ministro, sua excelência, senhor Taur Matandruak. Ami estudante timorana, nebe mais russi fati nestudo nível aanesan. Agora, a agência consulado Timor-Leste, e a Atamboa, no nosso barulho, e o hotel Sira, nebe Alastra e Atamboa, o número 56 pessoas, incluindo a barriga ou o bebê Sira. Ami akarak hatou, a consulado Atamboa, basic fulana ida, a condição nebe la favorável, no la seguro, nebe fácil reten transmissão Covid-19. Tambanei, ami akarak hatou amine preocupação ba estado Timor-Leste, atufou solução imediatamente, li hussi loke ponto entrada motaain, para ambele fila ba Timor-Leste. Preocupação nebe agora dao am enfrenta, macanesan tirmerne. Documentos passaporte invalido te a ona, no basicat invalido ona, quitas prazole ona, no hetan exit permit only, atau EPO, usi autoridade imigração indonesia. Impedimento do estudante finalista Sira, nebe halou estágio ca pesquiza iha Timor-Leste. Financial, ami leu an orçamento suficiente, atu sustenta aminiamoris, iha agência consulado Timor-Leste, iha Atamboa. Ami na presença helakleur iha consulado, mos, saianes na mesa ba staff consulado, nos ba comunidade local, nebe ami sempre halou contacto social ho Sira. Horazan katak amimai usi fatin nebelahanesan, no acumule a fatin ida dit, ida nefasil ba ami atu efeita transmissão COVID-19. Estudante Sirene promete, banhira governo autoriza loka fronteira, hodisira beletama mai railaran, sira se cumpri regra husi Ministério Saúde, hoditama quarentena durante loron sanulu resenhad. Equipa Cobertura, ZMN.